Música Nesta semana, teremos a última oportunidade do ano de ver o planeta Vênus ao entardecer. Ele pode ser visto a oeste, na constelação de Sagitário, até as 20h45. A Lua se despede de Vênus aparecendo acima dele na segunda noite do ano. Em 2014, Vênus poderá ser visto somente antes do amanhecer. Em compensação, o planeta Júpiter pode ser visto nesta semana, durante toda a noite. Isso porque ele atinge sua oposição na noite de 5 de janeiro. Há uma hora, aparece a leste o planeta Marte, na constelação de Virgem. E às 13h30, o planeta Saturno aparece também a leste na constelação de Libra. Na noite de 2 para 3 de janeiro, ocorre a chuva de meteoro dos Quadrantídeos. Esta chuva é melhor observada do hemisfério norte. O melhor horário de observação é a partir das 4h30. Você deve olhar para a direção norte. 2013 vai ser lembrado na astronomia como o ano da passagem do cometa Isom. Vamos ver agora o que 2014 nos reserva. O principal destaque é o eclipse total da Lua, que poderá ser visto de todo o país no mês de abril. Além disso, teremos ainda algumas conjunções planetárias notáveis, as já conhecidas chuvas de meteoros e a melhor oportunidade de observar Marte desde 2007. Para os amantes da astronáutica, a atração é o inédito pouso da sonda Rossetta em um cometa. O ano começa com a oposição de Júpiter em 5 de janeiro. Este mês é o melhor para observar o maior planeta do Sistema Solar. Na noite de 20 de março, a Lua vai passar em frente ao planeta Saturno, e quase todo o Brasil vai poder observar essa ocultação. Quem puder acompanhar o fenômeno com um telescópio verá uma cena inesquecível. O mês de abril tem dois destaques. No dia 8, o planeta Marte vai chegar a 93 milhões de quilômetros da Terra, a menor distância desde 2007, uma grande oportunidade de observação. Na semana seguinte, outro espetáculo, um eclipse total da Lua, que poderá ser visto de todo o território nacional. Mas vai ser preciso madrugar, pois o fenômeno começa às 3 horas de 15 de abril. Os apreciadores das conjunções planetárias devem marcar três datas no calendário. Em 7 de junho e 6 de julho, a Lua e Marte estarão lado a lado no céu. E em 18 de agosto, os dois planetas mais brilhantes, Vênus e Júpiter, farão uma bela conjunção antes do amanhecer. É preciso lembrar as chuvas de meteoros, sempre confiáveis. Veja as melhores deste ano. Eta-Aquarídeos em 5 de maio, a Delta-Aquarídeos em 28 de junho, Orionídeos em 22 de outubro, e a chuva de meteoros Geminídeos em 13 de dezembro. Na exploração espacial, todas as atenções estarão voltadas para o pouso da sonda europeia Rosetta no cometa Shuryumov-Gerasimenko, programado para o mês de novembro. Vai ser a primeira vez que uma espaçonave tentará pousar em um cometa. Acompanhe o nosso programa todas as semanas para saber o que está acontecendo no céu. Um feliz ano novo e céus limpos a todos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto